E que Deus continue protegendo a senhora de todos os maus que vêm acontecer com a senhora, que jamais aconteça. A senhora é uma pessoa guerreira dentro da cultura. Eu acho que Pernambuco adora a senhora em peso como adora aquela linha de Tamaracá. É conhecida como se fosse uma linha de Tamaracá dentro da cultura. Então a gente tem que agradecer. Eu agradeço a senhora por vir no meu podcast, sair do sítio, vir subdescer aquela ladeira, sair do que desce de carro, mas é a noite, né? Então muito obrigado mais uma vez. De nada, obrigado. E boa noite para a senhora. Obrigada e boa noite. E desculpe aí qualquer coisa. Deus nos abençoe, com certeza. Amém você também. Certo. Karina, muito obrigado. Você, presidente do nosso Maracatu, Maracatu Lindo, que você já tem. Está crescendo a cada dia. Eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Nada. Conto com vocês mais vezes aqui. Com prazer estar aqui. Pronto. Depois a gente vê o que é que faz para chamar mais vezes aqui, que você merece divulgar a cultura. Esse aqui é um documentário para vocês. Como se fosse um documentário para vocês que quiserem registrar. Isso vai ficar no canal do podcast Entre Amigos. Quando vocês quiserem ver, vai lá, dá uma olhadinha, que vai ficar direto para vocês. Então, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Você fazer parte da cultura. Coisa muito bonita. Pegue aqui, pode pegar aí se vocês quiserem. Coisa muito bonita. Eu agradeço a você pela oportunidade, pelo espaço que está cedendo para a nossa cultura. E a nossa cultura, dentro de igreja, está precisando de mais gente assim para você. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre nos ajudando, nos apoiando. Então, vamos ficar na expectativa, né? Com certeza. Agora para o carnaval, cada parte possível de ser mais bonito, né? Enquanto para entrar a sua fantasia, você me diga, eu quero ir lá tirar uma foto lá. Pronto. Para registrar. Tá, pronto. Pessoal, deixa eu obrigado a ser aqui o nosso amigo da Gráfica, Glória. Esse escopo aqui é de vocês. Cada um leve para casa. Obrigado, meu amigo, o nego da Gráfica, que patrocina todas as motos. Toda pode crescer aqui com essa xícara maravilhosa. Então, essa xícara é de vocês. Obrigado também, meu amigo, aqui do... Não é porque está rindo, é porque você está com vergonha de comer. Eu não sei que também não pode comer, né? Tem gente que não pode, mas está muito gostoso. Pode comer aí, fica à vontade. Muito obrigado, pessoal, da Parcelaria São Miguel. Ô, coisa boa, pai. Muito bom demais. Vou ir lá para casa, vocês não quiserem, tá bom? Mas da Parcelaria... É daqui de Glória. Agora, foi? Daqui de Glória, faz tempo. Valeu, meu... Deixa eu encerrar aqui. Valeu, meu povo de Deus. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo podcast que a gente vai trazer aqui, a gente vai divulgar quem vai vir na próxima. Muito obrigado, um abraço para todos e uma boa noite. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.